Papo legal É um momento muito especial para mim Muito importante Incrível, fantástico Realmente é legal Papo legal é um jeito divertido de você conversar e gerar vínculos significativos É um evento incrível, fantástico em que você se reúne com os irmãos para conversar sobre um determinado assunto Como é uma reunião voltada para eles onde eles podem expressar o que estão sentindo Momento que eu posso me abrir que eu posso desabafar com os irmãos Pude desabafar coisas que eu sentia, que guardava em mim Isso é muito bom para mim, o papo legal realmente mudou a minha vida E o nível de conversa vai depender de todos os participantes e de confiança que vai sendo gerada à medida que você vai se abrindo um para o outro e contando as suas experiências E é muito legal você fazer isso com pessoas que você não conhece e você acaba conhecendo mais delas descobrindo mais sobre elas e as pessoas que você conhece descobrindo ainda mais e conhecendo mais delas Nós nos conhecemos cada vez mais e nos aproximamos mais É assim que nós crescemos aqui na igreja No papo legal você vai ter um roteiro para guiar a sua conversa por caminhos seguros, divertidos e de troca de experiências O roteiro do papo legal tem duas sessões Primeiro, do lado esquerdo, ele vai ter um resumo da mensagem que foi falada e do lado direito existem os roteiros de perguntas Essas perguntas nos fazem pensar nos fazem crescer cada dia mais É isso que é o papo legal Portanto, o papo legal no roteiro ele parte de perguntas abertas e gerais e muitas vezes engraçadas para perguntas mais pessoais e profundas gerando um quebra-gelo e um relacionamento significativo entre os participantes Ainda nesse roteiro do papo legal você vai ter a sinopse da mensagem caso vocês não estejam entendendo por completo o contexto da conversa Você vai se guiar então pela sinopse da mensagem No roteiro do papo legal você ainda vai encontrar momentos para orar vai encontrar versículos para você procurar na palavra e também desafio a ser cumprido Todas as pessoas que têm usado o papo legal têm gostado e tem sido muito legal E com você também não será diferente Senta com os teus participantes, pegue o teu roteiro e tenha conversas divertidas e gere junto com elas vínculos permanentes e significativos